Deus pegou amor e uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo o carinho começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, teu sorriso, teu olhar E guardou você bem aqui dentro de mim E me ensinou a te amar cada dia mais e mais Mais que uma obra-prima o seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse, Deus me deu você E nada nesse mundo vai nos separar Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim Deus pegou amor e uma gota de mel Algumas cores do arco-íris e um pincel E com todo o carinho começou a te desenhar Teu cabelo, tua pele, teu sorriso, teu olhar E guardou você bem aqui dentro de mim E me ensinou a te amar cada dia mais e mais Mais que uma obra-prima o seu valor não tem igual Antes mesmo que eu sonhasse, Deus me deu você E nada nesse mundo vai nos separar Porque eu sou você Você sou eu Você é o amor de Deus por mim O amor de Deus por mim Por mim Por mim Por mim Por mim Amém.